Semana mais curta por aqui, também no mercado norte-americano. E atenção, voltada mais uma vez para a China, que trabalha para estimular o setor imobiliário. Esta e outras informações a gente traz agora, neste episódio do Investidor em Foco, que está começando. Sejam bem-vindas e bem-vindos a este início de setembro, a esse Investidor em Foco, o Ítalo Martinelli, episódio que marca o mês do meu aniversário. Então, estou muito feliz por isso e por ter você aqui, tudo bem? Tudo bem, Renata. Muito feliz de estar podendo participar aqui no mês do seu aniversário também. Se a felicidade está de um lado, aqui também está. Boa! Fazia tempo que você não aparecia, está tudo bem por aí? Tudo certinho, tudo tranquilo, graças a Deus, mas feliz de estar de volta. Boa! Bom, semana passada, vou te contextualizar, a gente falou bastante sobre a situação econômica da China, em especial sobre o mercado imobiliário. A Sabrina explicou um pouquinho para a gente como é que está a questão por lá, dessa velocidade baixa, dessa questão que atinge novamente o mercado imobiliário. A gente já tinha visto uma espécie de crise há um tempo atrás. E agora tem uma expectativa do mercado financeiro como um todo, com novos estímulos a esse setor. E, inclusive, a expectativa é tão alta que já impacta, por exemplo, ali, contratos de minério de ferro, que a gente observa que os preços mostram uma oscilação, já que a China é o principal produtor mundial. Ou seja, as expectativas estão, de fato, voltadas para essa solução ou possível solução. Queria que você explicasse para a gente, nesse segundo capítulo agora, que estímulos podem vir por parte da China para tentar ajudar o setor imobiliário que está sofrendo, mais uma vez, por lá, hein? Legal, né, Reza? Acho que, primeiro, esse é um assunto que, sim, tem dominado bastante as discussões do mercado. Então, dando uma recapitulada para quem está nos escutando, a expectativa é que a gente continue vendo novas iniciativas por parte do governo de estimular a economia chinesa e, em especial, o setor imobiliário do país, como você mencionou. O setor imobiliário chinês é uma alavanca muito forte do crescimento da economia do país e ele tem enfrentado dificuldades desde o ano passado, desde a história da Evergrande, que já vem tendo discussões sobre o setor imobiliário chinês desde o início de 2022. Em relação às medidas em si, o governo chinês tem adotado diferentes medidas. Desde iniciativas no campo de política monetária, com redução de algumas linhas de juros por parte do Banco Central do Chinês, quanto iniciativas bem focadas no setor imobiliário em si. Nas duas últimas semanas, a gente viu, por exemplo, a redução do valor mínimo de entrada para a compra da primeira e segunda residência por parte da população local, visando exatamente fortalecer a demanda. Também vimos a flexibilização de parte dos requerimentos para empresas do setor poderem se capitalizar no mercado de capitais, desde a abertura de IPO, também de processos que devem ser feitos para tomadas de dívida. Então, aqui também medidas olhando as empresas do setor. E a expectativa é que novas iniciativas sejam divulgadas nas próximas semanas. Mas aqui, realmente, o governo chinês tem bastante no micro, bem específico ali no setor imobiliário. Então, como eu falei, você teve iniciativas voltadas para diminuição do ticket para compra de um imóvel, questões envolvendo hipoteca, questões envolvendo teste de juros, questões envolvendo especificamente a capitalização dessas empresas. Então, o governo chinês está usando um leque bem abrangente de iniciativas visando estimular tanto a economia chinesa, mas bem especificamente o setor imobiliário. Agora, qual o impacto disso nos mercados e por que a gente está exatamente escutando tanto o mercado falar sobre isso? A China, como sabemos, é a segunda maior economia do mundo e, principalmente, na última década, nos últimos, na verdade, nos últimos 15 anos, tem sido o motor de crescimento da economia global. Com isso, a expectativa de novas iniciativas de apoio por parte do governo chinês gera um movimento de apreciação de várias commodities, como a própria minera de ferro, que está se valorizando, mas também o petróleo, que é uma commodity de energia, é impactado diretamente aqui, e também ocorre um movimento de valorização de bolsas ao redor do mundo, principalmente, Renato, daqueles países que, como o Brasil, possuem uma relação comercial muito grande com a China e que, com isso, a tendência é que sejam beneficiados por uma tendência de maior demanda na China, por uma tendência de matividade mais forte na segunda maior economia do mundo. Então, dando um resumo de tudo o que eu falei, o governo chinês apoiando a economia do país, especificamente o setor imobiliário, e a China é o motor, realmente, de crescimento mundial, então isso puxa as commodities, puxa e puxa bolsas ao redor do mundo para o campo positivo, ocorrendo uma valorização dos ativos de risco como um todo. Boa, Ítalo, boa, a gente vai seguir acompanhando isso, cada semana vem aí um episódio novo nessa temporada de China, mas como é essa potência toda que a gente está falando, o mercado global inteiro fica atento aos desdobramentos, né? Agora, falando também em potência global, Estados Unidos divulgaram ali um aumento na taxa de desemprego, aí Ítalo divulgou e saiu correndo, né? Porque na hora de repercutir, veio um feriado por lá, essa segunda-feira foi feriado, e não deu tanto tempo de repercutir esse aumento na taxa do desemprego. Agora, mercado fica de olho, é no quanto esse resultado pode pesar para a próxima decisão do Fed sobre os juros norte-americanos, né? Sim, Renato, eles jogaram a bomba e se esconderam embaixo do cobertor ali. Não é? Teve realmente um feriado nessa segunda-feira, então isso de fato, quando tem um feriado nos Estados Unidos, vou falar isso um pouco mais à frente na agenda, mas quando tem um feriado nos Estados Unidos, a liquidez global como um todo já diminui bastante. Mas eu acho que primeiro até para responder a sua pergunta, vale a gente dar só um passo para trás e lembrar, pessoal, que um dos grandes drivers de preço dos mercados, tanto americano quanto com as treasuries, o dólar, as bolsas dos Estados Unidos, como o ICP, quanto os ativos mundiais nesse momento, estão altamente correlacionados com quais serão os próximos passos do Federal Reserve. Então o mercado mundial inteiro está nesse momento avaliando, se o processo de alta de juros dos Estados Unidos já se encerrou, se teremos mais uma alta, quanto tempo os juros vão ficar altos nos Estados Unidos, quanto tempo a inflação americana vai demorar, para se arrefecer, porque isso tudo vai influenciar se os juros altos dos Estados Unidos vão levar os Estados Unidos para um terreno de recessão ou não. E assim como a China, os Estados Unidos também é o grande player mundial e com isso uma recessão nos Estados Unidos, uma demanda menor nos Estados Unidos, leva todas as economias como um todo a serem afetadas. Então os próximos passos do FED estão sendo acompanhados bem de perto ali por todos os operadores e investidores no mercado mundial. Por que eu falei isso? Porque, como você falou, a gente teve o relatório de payroll, ele foi divulgado na sexta-feira passada, onde exatamente o governo americano divulgou o relatório, que ele demonstra vários indicadores importantes, como a taxa de desemprego, quantas novas vagas de emprego foram abertas e fechadas no país, qual o nível médio de salários, e várias outras métricas relacionadas ao mercado de trabalho americano. Então na sexta-feira, na divulgação, a gente teve a criação de 187 mil vagas nos Estados Unidos em agosto, acima dos 185 mil esperados pelo mercado. Mas o salário médio dos Estados Unidos cresceu abaixo das expectativas e a taxa de desemprego subiu de 3,5 para 3,8%, um patamar acima do que o mercado estava esperando. Então por que eu falei essa questão do Federal Reserve? Por que eu mencionei isso agora? Porque o payroll indicou a criação de novas vagas, acima do que o esperado, mas as outras principais métricas, as outras duas, como eu mencionei, o nível de salário e a taxa de desemprego, ficaram abaixo do esperado. E isso levou os investidores a entenderem a possibilidade de que a economia americana está menos aquecida e a gente tem pressões inflacionárias menores dos Estados Unidos. Então retomando aquela discussão inicial sobre o futuro da taxa de juros dos Estados Unidos e o quanto se influencia o mercado, com os dados do payroll em mãos, em tese um pouco mais fracos, a expectativa é que aumente, Renata, a chance de que o processo de alta de juros dos Estados Unidos já tenha se encerrado e que o Federal Reserve não aumente novamente os juros dos Estados Unidos, o que essa tese alavancaria bastante os ativos de risco ao redor do mundo. Logo, mas pode ser que sim, caso a gente não tenha nenhuma grande divulgação no dia de hoje, que amanhã, na terça-feira, na verdade, na reabertura dos mercados dos Estados Unidos de pós-feriado, a gente tem o mercado operando mais no campo positivo, reagindo exatamente a essa tese de que a atividade econômica dos Estados Unidos está menos aquecida. Isso vai fazer com que o Federal Reserve não continue aumentando os juros e que os Estados Unidos não entrem em recessão. Então, quase que um efeito dominó aqui, mas a expectativa é que isso possa, sim, gerar um reflexo positivo nos mercados americanos no pós-feriado. Perfeito. Bom, falando em feriado, a semana lá é curta, mas aqui também é curta, quinta-feira é feriado aqui no Brasil, porém o mercado está atento nesta semana, porque nessa terça-feira ainda o presidente do Banco Central participa de um evento e esse mês tem mais uma reunião do Copom e o presidente do Banco Central andou dando algumas declarações, inclusive até no final de semana, sobre a questão do ciclo de queda de juros aqui no Brasil e o mercado fica super, super atento a isso, porque existe uma expectativa grande que esse ciclo tenha começado e siga até o ano que vem, né, Ítalo? Exato, Renata. Aqui o mercado vai acompanhar bem de perto as falas do Roberto Campos Neto, tem o Roberto Campos Neto nesse início de semana, segunda-feira está fazendo, participando de um evento e a gente vai falar também um pouco mais à frente na semana, mas a semana é uma semana que está um pouco mais tranquila no Brasil. Além do feriado de quinta-feira, a gente vai ter poucas divulgações de índices indicadores ao longo da semana, então a expectativa é que as falas do presidente do Banco Central façam sim um pouco mais de preço no mercado. Coisa boa até porque, tomara que não ocorra que nem nos Estados Unidos que tenha uma grande divulgação, alguma grande notícia na quarta e a gente na quinta esteja de feriado, né, Renata? Não é? Aí não vale, né, Ítalo? Exatamente. Mas, aparentemente, eu vou falar um pouco mais na agenda, essa semana realmente não tem grandes destaques, então a fala do Roberto Campos deve pesar um pouco mais nos mercados. Lembrando, como você mesmo destacou, a gente teve também a reunião do Copom, a gente teve uma reunião do Copom esse mês, e o mercado está buscando exatamente precificar se teremos uma nova redução de juros da mesma magnitude de 0,50%, que foi o corte de taxa de juros que ocorreu na última reunião. E lembrando que a próxima reunião do Copom ocorre nos dias 17, 18 de setembro, então o mercado está realmente, vai tentar pegar um pouco da visão do Roberto Campos Neto, como ele está enxergando, não só aqui o mercado local, mas também todos esses fatos que a gente já mencionou, porque o que está ocorrendo na China, o que está ocorrendo nos Estados Unidos, também influencia bastante o processo de tomada de decisão de juros aqui no Brasil. Muito bom. E para a gente fechar essa semana curta, porém não menos importante, o que mais você destaca na agenda em Ítalo? Dividindo entre a agenda internacional e local, começar pela agenda internacional, então nesta segunda tivemos feriado nos Estados Unidos, mas como destaque, na segunda-feira ainda, a presidente do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde, realiza um discurso, já na terça-feira teremos o PMI composto da Alemanha, Zona do Eiro e Reino Unido, na quarta serão divulgadas as vendas no varejo da Zona do Eiro, PMI composto de serviços dos Estados Unidos e o famoso livro Bege do Federal Reserve, que é o grande destaque da semana nos mercados internacionais. Só para retomar aqui, para quem saber um pouco melhor, o livro Bege, ele é um relatório econômico que é divulgado, se não me engano, oito vezes por ano, ele mostra exatamente uma visão abrangente da situação econômica dos Estados Unidos, principalmente ali de como o Federal Reserve está enxergando a atividade econômica e como ele está enxergando os indicadores para o seu processo de tomada de decisão. Ainda na semana, como eu falei, ele pede na quarta, na quinta-feira, são esperados o PIB da Zona do Eiro do segundo trimestre e discurso de vários dirigentes do Federal Reserve. Por último, na sexta-feira, PMI da Alemanha e PMI da China, também dados de atividade superimportante, tanto da Alemanha quanto da China. Agora, falando da agenda local, pessoal, na segunda-feira teremos, como eu mencionei, na verdade, não teremos nenhum destaque relevante na agenda no Brasil, lembrando que a semana é mais curta devido ao feriado de 7 de setembro. E falando sobre o resto da semana, terça teremos a produção industrial de julho e PMI do setor de serviços. Então, aqui no Brasil também teremos a divulgação do PMI, assim como a bateria de indicadores que teremos ao redor do mundo. Na quarta tem o GPDI de agosto e a produção e venda de veículos pela Anfávia. Então, uma semana no mercado local bem mais vazia e no mercado internacional a divulgação de muitos indicadores de atividade, de PMIs, ou também o PIB da Zona do Eiro, mas o grande destaque é o livro bege que ocorre na quarta-feira. Muito bem, Ítalo. Muito obrigada. Boa semana e bom feriado para você. Até uma próxima. Muito obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Para todos também nos escutarem, uma boa semana, pessoal. Obrigada, pessoal, pela companhia de vocês, pela audiência. Bom feriado para quem tiver feriado. Boa semana para todo mundo. A gente está de volta na semana que vem. Como quinta-feira é feriado, não vai ter episódio novo, mas na próxima terça vai ter episódio novo. bastante relevante, inclusive, para esse momento do cenário econômico. Já vou deixar esse spoiler. Se eu fosse vocês, não perderia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.